Música Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Debra Balbinotti, esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo com o amigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. E me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje eu vim aqui pra trazer tudo o que eu como em um dia. Eu estou de férias e eu estava pensando... Eu ia gravar um outro vídeo, mas aí eu mudei de ideia esse outro vídeo. Eu vou gravar quando eu voltar a trabalhar, pelos motivos do horário dele. E aí eu fiquei sem ideia. Aí eu lembrei que tinha esse tipo de vídeo aqui, né? De tudo o que eu como em um dia, eu queria fazer em formato de short. Mas aí eu decidi fazer. E até eu fui olhar os comentários do outro vídeo que eu fiz, tudo o que eu como em um dia trabalhando. Pediram pra mim fazer durante as férias, eu tinha esquecido disso. Então, já está acabando minhas férias, eu não ia fazer. Mas como eu lembrei, como estava sem ideia, enfim... Então eu aqui vim no trazer. Agora, eu ainda não tomei café, eu acabei de levantar. Eu vou comer alguma coisa antes de eu sair, porque eu vou ter que sair com a minha mãe. Mas eu vou comer só uma besteirinha. Ok, galerinha, eu voltei pra casa. E agora eu vou comer cereal com iogurte. E agora eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Almoço, galerinha. Massa, polenta e carne. E um suquinho que eu vou me servir. E eu vou comer. E aí eu vou comer, eu vou comer. Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I don't wanna know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Ok, galerinha, a partir desse momento já se foi Tudo que eu como em um dia já se foi Todo esse vlog que eu gravei no dia anterior E já estamos em um outro dia Em que eu comecei a gravar um vlog Mas assim, gente, como Tudo que eu como em um dia ficou curto Deu 3 minutos e pouquinho aí, como vocês viram E esse vlog ficou curto também Eu juntei tudo Tipo assim, é o vlog mais aleatório que vocês vão ver Aí eu acordei, arrumei a cama Daí eu fui tomar café Eu mostrei que eu tomei café Porque eu queria fazer tudo que eu como em um dia Só que em dois dias, no caso Daí ficaria E gravar o vlog Mas eu acabei não gravando muito desse vlog Como eu não tô em casa Então, né Eu tô tentando gravar O que eu posso pra vocês E tá bem complicado pra mim E eu não sei Eu não tô dizendo pra vocês Nesse vídeo Eu não sei se vai ter vídeo todo dia A partir desse dia Agora Hoje Esse vídeo aqui vai Eu acho que sair É pra sair Numa sexta-feira Se não sair na sexta Vai sair no sábado E tipo assim Daí sexta não vai ter vídeo Se saiu Se saiu no sábado Se saiu no sábado Se saiu no sábado Se saiu no sábado não teve vídeo Se saiu na sexta Amanhã eu vou ver se eu vou conseguir postar Porque tá tendo uns problemas aí Pessoais Que eu não quero comentar muito Porque Enfim, né Mais pra frente Talvez eu comente com vocês Mas aí eu já tô fazendo meu skincare Já tô cuidando em mim E esquecendo de gravar Tipo assim De manhã eu até lembrei de gravar pra vocês Mas aí eu estava na minha madrinha E acabei não gravando muito Aí de tarde eu dei uma saída Também não gravei quase nada Foi uma Enfim De noite eu fui na casa das minhas primas E eu também quase não gravei Eu gravei bem pouquinho Então me desculpem Esse vídeo ficou Um vlog muito aleatório E eu só tô postando Porque senão não vai ter vídeo pra postar Me perdoem Tchau 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 lá, bora bater, me segue nas minhas redes sociais também pra me acompanhar por lá, apesar de eu não estar aparecendo muito, mas eu quero voltar, e é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!